Na Ilha do Fogo, a seca do ano passado, está a ter um impacto negativo na produção de videira e outras fruteiras enxandas caldeiras. No Porto Novo, em Santo Antão, a Edilidade anuncia um amplo programa de requalificação urbana que ultrapassa 100 mil contos até 2020 e que abarcará todos os bairros desta urbe e alguns centros populacionais no interior do município. Em Santiago, a Edilidade, São Miguel, recebe a visita do seomólogo da Vila Franca do Campo Açores, tendo em vista assinatura de protocolo de parceria entre os dois municípios no quadro da cooperação descentralizada.